O projeto apresentado pelo senador Jader Barbalho estabelece que os recursos repassados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, aos estados e municípios, deverão ser reajustados anualmente pelo INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O texto também estabelece reajuste anual do valor máximo para a compra de produtos de agricultores familiares e empreendedores rurais para a merenda. Não há como garantir uma alimentação saudável e universal aos estudantes sem a preservação do poder de compra dos valores per capita repassados pela União aos estados, distrito federal e municípios. Sendo assim, a presente proposição fundamental para que as diretrizes estabelecidas pela Lei 11.947 de 2009 sejam preservadas.